Bom, pra gente fazer a leitura de um gráfico como esse no tricô, quando a gente está trabalhando em agulhas retas, a gente vai ter que prestar atenção no que o gráfico diz. Aqui, se a gente reparar, a enumeração começa sempre de baixo pra cima, do outro lado nós temos a enumeração par, e embaixo o número de pontos, que aqui diz 23 stitches, que são 23 pontos. Isso demonstra qual que é a largura que o desenho vai ficar, pra eu confirmar se eu tenho ponto suficiente na agulha. Aqui, que a gente vai ter os números ímpares, é a primeira carreira que eu vou começar. Então, a gente começa na 1, vai fazendo o ponto trabalhado, lembrando que o branco é a cor, é a segunda cor que eu vou utilizar, tá bom? Imagina, então, que eu tô fazendo um casaco vermelho, e a agulha, a linha que eu vou estar utilizando, vai ser uma linha branca, pra que o desenho fique de uma cor diferente da cor do meu casaco. Então, eu vou fazer a primeira carreira, vou seguir ela até o final, e ao invés de eu seguir a próxima na carreira de cima, como a gente seguiria quando a gente tá lendo, não, a gente vai continuar na próxima carreira aqui, ó, da 2. Por isso que tem o número 2 aqui, e a gente segue fazendo normal. A terceira carreira aqui, tá bom? E aí, a gente vai seguindo, subindo o trabalho, até completar lá em cima o final, tá bom? Lembrando pra gente, que eu não estou falando de fazer só no direito, eu tô fazendo no direito e no avesso. Então, se a minha primeira carreira vai ser essa fileira de baixo, a minha segunda, no avesso do trabalho, vai ser só essa fileira aqui de cima, tá bom? Lembrando que atenção no ponto da linha atrás, é muito importante pro trabalho não ficar prendendo, pra não ficar com cara de coisa mal feita, tá bom? Eu faço um vídeo quando eu estiver trabalhando com gráficos do tricô, e aí vocês dão uma conferida como fica atrás. Essa é só a leitura de um gráfico, é isso.